Fala aí pessoal, para mais um vídeo do Detonado GTA Vice City, e a missão de hoje é destruir Sony. Nessa missão vocês vão matar Ricardo Dias, foi culpa dele que tentaram matar o lance, e se vocês não matarem ele agora eles vão tentar matar o Tommy, que é o protagonista principal do jogo. Ah, o Ricardo Dias aí maluco. Ele é nervosinha, hein? Se lembra das missões? Essa arma aqui também é muito boa. Não se preocupe Tommy, eu vou cobrar você. Morre! Morreu! Esse cara não precisa atirar não. Acerta a cabeça ele morreu. Isso. Tem um R Sky. Tem um Dead R, 19H na central da cidade. Isso. Responde um Dead R, 21H na cidade, 3ª na cidade. Aquela... Ah, só sumiu. Ali tá fechado, vocês têm que pôr um outro caminho por aqui. Cadê você, Lance? Ô Lance, cadê tu? O maluco, onde ele tá? Enterrado com a cara no cimento. Animal, onde tu tá indo? Acho que eu vou sozinho. O cara não vai, pô. Porra, o cara não morre. Ah, olha o lance aí, maluco. De repente o cara aparece do nada. Eita, o cara acertou certinho o homem dele. Ok, maluco. Tem dois caras aqui, mano. Mansão do Dias. Tem dois caras aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Um, dois caras aqui. Ah, não consigo acertar ele, só com essa arma aqui. Tem logo a cabeça. O cara não para quieto, perdeu a perna. Mais alguém? Tem um ali. Pô, perdeu a cabeça o cara, caramba. Olha o Ricardo Dias aí. Dias, eu venho para tirar o seu negócio. Tommy, você me atirou, você idiota. Eu vou te matar de repente. Oh, Lance, você não vai atirar no cara não, vai ficar andando, olhando. Você é estúpido! Você é estúpido! oitado morreu dias morreu coitado do dia propriedade a ti querido então quer dizer que a partir dessa missão você não precisa mais ir lá na outra cidade para salvar você já pode salvar aqui mesmo jogo é só bem ali até salvar logo bem pessoal o vídeo fica por aqui obrigado por assistir e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal